Amém! Olhe para esse irmão que está do seu lado, da direita ou da esquerda, fala assim, que bom que você veio hoje. Deus tem uma palavra para a sua vida em nome de Jesus. Amém! Olhe para esse irmão e fala assim, uau, essa igreja está pequena. Fala para ele. Isso me inquieta, isso me incomoda. Porque eu tenho certeza que Deus está preparando algo maior para nós em nome de Jesus. Amém! Aleluia! Amados, hoje nós estamos iniciando uma série de ministrações. E essa série de ministrações está relacionada com organizando as gavetas. Durante alguns domingos e nas quartas-feiras também, nós estaremos ministrando a mesma palavra no sentido da série, arrumando as gavetas, tanto no domingo como na quarta-feira. serão palavras diferentes a cada dia, então siga a série, venha na quarta, 20 horas, para que você possa ser ministrado também. Mas essa série tem o objetivo de nos levarmos a organizar as nossas gavetas. Se o seu marido, ele é desorganizado, fala assim, a palavra é para você. Se a sua mulher é desorganizada, fala assim, a palavra é para você. Irmãos, quem é desorganizado, diga amém. Eu não sou muito desorganizado, só nas gavetas. Eu fiz um vídeo, tem como colocar aí Arthur, apagar as luzes. Eu fiz um vídeo de uma gaveta da minha casa, bem organizada, do meu escritório. Aumenta o som, por favor. 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 Obrigado. 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 Tá bom, Arthur. Obrigado. Irmãos, tem alguém que é assim? Será que só eu que sou? A pastora tá dentro do coração dela falando, Senhor, eu creio que essa série vai mudar a vida do meu esposo, em nome de Jesus. Mas o objetivo da série é claro, irmãos, que nós não vamos levar você a organizar gavetas no sentido físico, no sentido da sua casa. Isso é bom. Eu creio que no último dia da série eu vou mostrar todas as gavetas da minha casa organizada para a glória de Deus Pai. Amém, amor? Amém. Mas o objetivo é outro, o objetivo é levar você a entender que todos nós possuímos gavetas em nossas vidas que precisam ser organizadas. E durante, aos domingos e às quartas-feiras, nós estaremos ministrando acerca de gavetas que precisam ter organização em nossas vidas. Diga amém, em nome de Jesus. Amados, eu amo a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é muito rica. E nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela envolve contextos históricos. E nós precisamos ter isso, o prazer de conhecer o contexto histórico para que possamos conhecer a palavra de Deus. Eu acredito que todos vocês devem saber que Israel era dividido em dois reinos. Era dividido entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte nós conhecemos como Israel, cuja capital era Samaria. Samaria, o reino do sul era Judá, cuja capital era Jerusalém. Estão comigo? Diga amém. Então vamos lá, reino do norte, qual é a capital? Samaria. Reino do sul, qual é a capital? Jerusalém. Se você ler reis, se você ler crônicas, você vai ver as histórias desses reis. As histórias de homens que foram reis, tanto no reino do norte, como no reino do sul. O reino do norte possuem dez tribos. O reino do sul, somente duas tribos. A tribo de Benjamin e a de Judá. Quando você ler as histórias, em reis, em crônicas, você vai ver que o foco, um pouco mais do que o reino do norte, é o reino do sul. Por quê? Porque o reino do sul, existe a capital da religiosidade em Israel, que é Jerusalém. Porque Jerusalém possui o, o, olha para esse irmão e fala assim, todo domingo, dez horas da manhã, vem aprender a palavra. Amém? O templo, e o templo significa a presença de Deus no antigo testamento. Amém? E a história desses reis, tanto do reino do norte, como do reino do sul, e o nosso foco hoje é um pouco no reino do sul, na verdade total no reino do sul. Você vai ver que durante o período bíblico do antigo testamento, vinham reis segundo o coração de Deus, e vinham reis que não eram segundo o coração de Deus. Viam homens que temiam o Senhor, e vinham homens que não temiam o Senhor. E quando você acompanha a história, você vê que esses homens que temiam o Senhor, levavam ao crescimento do povo, levavam a nação ao crescimento, levavam a bênção de Deus. Todavia, existia reis que levavam a nação a estar debaixo de julgo, a estar a cada dia mais debaixo da ira de Deus, por causa da desobediência. Em 2ª Crônicas, capítulo 28, existe a história de um rei chamado Acás, e Acás foi um dos reis mais ímpios, tirando Manassés, da história do reino do sul. E esse homem era tão ímpio, mas tão ímpio, que ele possuía uma prática de adoração a um Deus chamado Moloque. E a adoração a esse Deus chamado Moloque envolvia um sacrifício. Coloque aquela imagem por favor, Arthur. Adoração a esse Deus, era exatamente como vocês estão vendo. Era um Deus semelhante a um touro, que as mãos estavam estendidas. Debaixo dessa imagem possuía fogo, e dentro dessa imagem também, e a prática da adoração era, a pessoa pegava o seu filho, uma criança, se dirigia até ela, estendia o seu filho em direção àquela imagem e jogava, e ele presenciava a morte do seu filho queimado. A prática de adoração a esse Deus chamado Moloque, por isso nós temos a expressão Moleque, porque é parte desse Deus, cuja adoração é sacrifício de criança, por isso em nome de Jesus, elimine essa palavra do seu vocabulário, Moleque, em nome de Jesus. E esse homem, Acás, ele levou a adoração a Israel, a esse Deus, e ele sacrificou diversos dos seus filhos a essa imagem, e praticou abominação aos olhos do Senhor. Obrigado, Arthur. Imagine, você nasce em uma família, cujo pai a qualquer momento chega na sua casa e diz, oi filho, oi mulher, eu vim aqui pegar o João, para levá-lo em sacrifício. Mas como assim em sacrifício? Não, nós vamos jogá-lo diante de um Deus, e ele será morto, queimado. E é esse contexto que nasce um homem chamado Ezequias, em 2 Cronicas, capítulo 29, verso 1, se você quiser abrir, eu convido você a abrir, diz que Ezequias tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Diga amém. Por que amém, pastor Tiago? Porque este jovem, que começa o seu reinado com 25 anos, que nasce em meio a uma família, cujo pai era um assassino de crianças, que tinha esquecido-se totalmente de Deus, cuja família estava em meio a perversão da idolatria, cuja Jerusalém e Israel estava debaixo do domínio demoníaco, ele nasce, cresce, e com 25 anos ele começa a reinar. E quando você começa a ler Crônicas, você lê o capítulo 28, e você vê a história do pai desse jovem, você pensa, o 29 vai contar uma história semelhante a dele, o filho desse cara vai ser exatamente igual. Mas o que é mais surpreendente, é que no capítulo 29, vai narrar que aquele homem decidiu arrumar as gavetas de Jerusalém. Aquele homem se levanta na nação, e no versículo 3, o texto diz assim, no primeiro mês, no primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas do templo do Senhor, e as consertou. Acaso seu pai tinha fechado o centro da adoração? Ele tinha fechado o templo, que levava o sacrifício diariamente, diante do Senhor? Mas quando Ezequias assume o poder, após a morte do seu pai, a primeira coisa que ele faz, é organizar as gavetas da adoração ao Senhor Jesus. E eu creio que durante toda essa série, a gaveta da adoração na sua e na minha vida, será organizada para a glória de Deus Pai. É interessante observar, que aquele homem começa a fazer um conserto em Jerusalém, começa a fazer um conserto com a nação, ele destrói a adoração a Moloque, ele quebra todos os altares de idolatria, e ele começa a organizar coisas que eram necessárias para serem organizadas, diante de uma nação. Deixa eu declarar algo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Essas pessoas que estão aqui, você que está aí, e eu que estou aqui, eu acredito que é o tempo de Deus nos levantar, para trazer um conserto com a nação brasileira, em nome de Jesus. Porque foi isso que esse jovem fez, foi isso que esse homem fez, ele se levanta em meio a um altar de idolatria, em meio a uma família, cujo pai era um assassino e diz, chega, acabou, nós vamos trazer conserto, e vamos trazer mais ainda, nós vamos organizar o tempo do Senhor em nossa nação. E é interessante observar a história de Ezequias, que a história de Ezequias é contada em Reis, é contada em Crônicas, mas é contada em Isaías, e aquele homem começa a trabalhar, começa a trabalhar, começa a fazer a organização, mas no capítulo 38, abra sua Bíblia por favor, em Isaías 38, algo acontece com aquele homem, ele estava organizando a situação da adoração, ele estava organizando as gavetas, que estavam totalmente bagunçadas, a nível de idolatria em Israel, e no capítulo 38, no verso 1, o texto diz assim, naqueles dias, naqueles dias, naqueles dias que Ezequias estava trazendo uma mudança para a nação, que estava vivendo como um, como um dia, como os outros, ele ficou doente, à beira da morte. E é muito interessante irmãos, não sei se você, quem já ficou doente aqui, todos nós, quem já ficou doente à beira da morte, diga amém, só para me saber. Irmãos, aquele cara fica doente, eu fico pensando, ele acorda um dia, eu não estou bem, no segundo, no terceiro, passa uma semana, passa um mês, e de repente ele vê que o seu estado está indo a cada dia mais, de mal a pior, de repente chega um profeta, e quando o profeta chega diante dele, o que o profeta faz? Uma palavra de esperança, diz assim, olha Ezequias, eu tenho uma palavra para você, põe a sua casa em ordem, porque certamente você vai morrer. Já pensou, você me chama para ir orar por você, e de repente eu chego para você e falo assim, minha irmã, Deus mandou uma mensagem para você, põe a sua casa em ordem, porque certamente você vai morrer. O que você faz? Sai pastor, nunca mais o senhor volta na minha casa. Mas algo que eu acho interessante irmãos, é que Deus não fala o que eu quero, mas Deus fala o que Ele quer, porque Ele é Senhor das nossas vidas. E o que eu acho mais interessante desse texto, é que as pessoas pregam de uma forma equivocada, quando Deus diz assim, Ezequias, põe a sua casa em ordem, as pessoas pensam que a vida pessoal dele, estava bagunçada, que ele estava em pecado, e não é isso que o texto está dizendo. O texto está querendo dizer o seguinte, a sua enfermidade, ela não tem cura, aos olhos dos homens. Por isso, põe a sua casa em ordem, separe alguém para ser o seu substituto a nível de reinado, porque você vai morrer. E o que eu acho mais interessante, é que no verso 2 e 3, Ezequias decide tomar uma decisão contrária, a sentença que ele fez. E o texto diz que Ezequias virou o rosto para a parede, e orou ao Senhor, dizendo, lembra-te Senhor, de como tenho te servido, com fidelidade e devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Deixa eu te dar uma receita. Quando você ouve uma palavra, seja ela de morte, seja ela dura, você precisa entender, que nos momentos assim, Deus está nos chamando para orar. E talvez hoje você ouviu, ou durante a semana, ou durante o mês, durante o ano, você ouviu uma palavra dura. Mas o que Deus estava querendo, e o que Deus está querendo é, ore. Olhe para esse irmão que está do seu lado e fala, aprenda a orar. E é interessante observar que aquele homem vai orar, e Ele diz assim, Senhor, tente misericórdia de mim, eu acabei de ouvir uma palavra, que eu vou morrer, que a minha enfermidade não tem cura, que eu preciso encontrar um substituto. E é interessante observar que Isaías vai lá e profetiza, que ele haveria de morrer. Isaías está indo embora, talvez já estava no pátio do palácio, e de repente, Deus, fala Isaías, volta, porque eu ouvi a oração que o meu filho acabou de fazer. Ezequias vê Isaías retornando, e de repente ele ouve uma palavra de Deus, dizendo assim, olha, Deus ouviu a sua oração, e Deus está acrescentando a você mais 15 anos. E sabe o que eu entendo, amados? Que todas as nossas orações, feitas através do nome de Cristo Jesus, são ouvidas. E na maioria das vezes, são atendidas. E talvez você entrou aqui sem esperança, talvez você entrou aqui pensando que Deus não te ouve, mas Deus tem uma palavra para o seu coração. A partir do momento que você disse, Jesus, seja verbalizado, seja no seu mais íntimo, Ele te ouviu. E eu quero acreditar que na vida de muitos de vocês, hoje é um dia que Deus vai responder a sua oração em nome de Jesus. Diga amém. E é interessante observar que Deus fala com ele, aquele homem se alegra, ele se recupera, e ele está feliz da vida, pois afinal, quem não quer ser curado por Deus? Algumas pessoas vão dizer, como pode Deus ter curado Ezequias, sendo que depois de três anos, ele tem um filho chamado Manassés, e esse filho foi pior do que o avô dele, Acás, que sacrificou quase todos os filhos, e que levou a nação inteira, se desviar do Senhor. Isso é outro assunto, mas eu quero que você sempre lembre no seu coração, quando existir qualquer dúvida, Deus é soberano da história, e nada sai do controle das mãos de Deus. A história segue, em 2 Cronicas capítulo 32, verso 1, o texto diz assim, depois de tudo que Ezequias fez, depois dele consertar a gaveta da adoração, depois de Deus consertar a vida de Ezequias, que estava em meio a morte, o texto diz, que Senaquerib, rei da Síria, invadiu Judá, ele sitiou as cidades fortificadas, para conquistá-la. Verso 10 diz, que assim diz o rei Senaquerib, o rei da Síria, em que vocês baseiam a sua confiança, para permanecer encercados em Jerusalém, deixa eu te contar o que aconteceu, primeiro momento, Ezequias traz um avivamento, de conserto com a nação, e arruma todas as gavetas, quebrando e retirando a idolatria, e trazendo um tempo novo de celebração, segundo momento, Ezequias cai em uma enfermidade, e essa enfermidade era para a morte, contudo Deus ouve a oração daquele homem, e traz a cura, e acrescenta mais 15 anos, mas em 2ª Crônicas, capítulo 32, o texto diz, que o reinado estava bem, a cidade estava prosperando, as coisas estavam dando certo, e de repente um rei, que era o rei da Síria, decide sitiar, decide cercar Jerusalém, e a história diz, que esse rei chamado Senaquerib, foi até Jerusalém, com 185 mil soldados, para invadir a cidade, e quando eles foram lá, ficaram exatamente durante um ano, um ano, em volta de Jerusalém, com 185 mil soldados, aguardando que a nação, não aguentasse mais, a sede, a fome, e se rendesse diante, da soberania daquele rei, e se você acompanhar, 2ª Crônicas, capítulo 32, você vai ver, que aquele homem, não simplesmente, afronta a nação, mas aquele homem, também afronta Deus, dizendo, olha, não acredite, que Deus vai livrar vocês, e é mais profundo, em ler, que aquele homem, desafia, tanta cidade, que em Isaías, capítulo 36, versículo 2, o texto diz, que ele envia um mensageiro, o Senaqueribe, para que ele pudesse, falar na linguagem do povo, e para que todo o povo, viesse compreender, e ele diz a seguinte coisa, se preparem, que nós não vamos sair daqui, enquanto vocês não forem destruídos, porque água, não será capaz, de entrar dentro da cidade, comida, não será capaz, de entrar dentro da cidade, e no versículo 12, de Isaías 36, aquele homem diz assim, vocês comerão, dos próprios excrementos, e beberão da própria urina, essa é a sentença, que vocês vão viver, vocês ficarão, com tanta fome, e com tanta sede, que vocês não terão o que comer, não terão o que beber, e vocês precisarão beber, urina, e comer o próprio excremento, imagine irmãos, um cara, que é o rei da nação, diante de um exército, de 185 mil pessoas, ouvindo, que eles vão ter que beber urina, que eles não terão o que comer, que não terão o que beber, e é interessante, observar, que nesse momento, Ezequias, vai diante de Deus, e busca a face do Senhor, olha para esse irmão, que está do seu lado, e fala assim, em momentos difíceis, da sua vida, você precisa, buscar o Senhor, e é interessante, que aquele homem, vai buscar o Senhor, e ele escreve, o Salmo 46, e para você entender, o Salmo 46, você precisa entender, esse contexto histórico, de uma nação, que está diante, de 185 mil soldados, que foram privados, aparentemente, de água, e de comida, e é nesse momento, que Ezequias, escreve esse Salmo, de confiança ao Senhor, e de confiança, ao coração do povo, dizendo assim, Deus é o nosso refúgio, e fortaleza, auxílio sempre presente, na diversidade, diga amém por isso, ele estava diante, de 185 mil homens, e o que ele diz, Deus é o meu refúgio, e a minha fortaleza, e ele está sempre presente, nos dias da diversidade, no verso 2 e 3, ele diz assim, por isso não temeremos, embora a terra trema, os montes afundem, no coração do mar, embora estronde, as suas águas turbulentas, e os montes, sejam sacudidas, pela sua fúria, diga amém por isso, irmão, você está temendo, às vezes, uma situação, o cara estava diante, de 185 mil homens, e estava dizendo o seguinte, por isso, nós não vamos temer, porque o Senhor, é o nosso auxílio, e é interessante, observar o verso 4, ele diz assim, há um rio, cujos canais, alegram a cidade de Deus, o santo lugar, onde habita, o Altíssimo, vou repetir, porque se você tivesse entendido, você teria dito, glória a Deus, há um rio, cujos canais, alegam a cidade de Deus, o santo lugar, onde habita, o Altíssimo, amém, sabe o que significa isso, olha para esse irmão, fala assim, sabe o que significa isso, fala assim, não, porque eu não vim, na escola, de crescimento, do bíblico, é o seguinte irmão, em 1880, escavadores, estavam fazendo, escavações, em Jerusalém, e de repente, eles encontraram, no meio da cidade, um poço, que tinha, 40 metros, de profundidade, que tinha, 540 quilômetros, de distância, cujo rei, Ezequias, que compreendo eu, mediante uma palavra de Deus, antes desse rei, se levantar, sente-se tocado, em começar a trazer água, para Jerusalém, no meio da cidade, naquela época, eles não tinham, o que nós temos hoje, a nível de construção civil, eles tinham apenas, ferro, e força de vontade, em trazer água, e é interessante observar, que quanto o Senaqueripe, estava do lado de fora, com o seu exército, com 185 mil homens, fechando, tudo aquilo que era água, e tudo aquilo que era alimento, o povo estava, diante de Deus, e no meio da cidade, sendo alimentado, e abastecido, por uma água, que o próprio Deus, estava jorrando, e sabe o que eu quero declarar, na sua vida, em nome de Jesus, que no lugar, de maior caos, que você esteja passando, sempre Deus, prepara uma fonte, de água, para a sua, e para a minha vida, em nome de Jesus, você pode aplaudir o Senhor, Aleluia, 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 Verso 5, Deus nela está, não será abalado, Deus vem, em seu auxílio, desde o romper, do amanhã, diga amém, nações se agitam, reino se abala, Ele ergue a voz, e a terra, se derrete, diante do seu poder, diga amém, por isso, Verso 7, o Senhor dos exércitos, está conosco, o Deus de Jacó, é a nossa torre segura, sabe o que ele estava dizendo? Jerusalém, tem uma muralha, de aproximadamente, 4.018 metros, sendo que, a altura das muralhas, é de aproximadamente, 12 metros de altura, sendo que a sua largura, é aproximadamente, 8 metros de largura, mas quando Ezequiel, olhava para aquela muralha, para a altura daquela muralha, para a largura, daquela muralha, ele dizia assim, olha, não é isso, que vai impedir, da nação ser destruída, mas é o Senhor dos exércitos, que está conosco, o Deus de Jacó, sim, Ele é a nossa torre segura, sabe o que você precisa entender? Que não é o seu concurso público, que é a sua segurança, não é o quanto que você ganha, que é a sua segurança, não é o quanto que você tem, de reserva, que é a sua segurança, não é a sua casa quitada, que é a sua segurança, não é o seu trabalho, que é a sua segurança, não é a sua capacidade, que é a sua segurança, não é absolutamente, nada dessa terra, que é a sua, e a minha segurança, a nossa segurança, é o Senhor, a sua segurança, é o Senhor, a minha segurança, é o Senhor, e é isso, que o salmista diz, verso 8, venham e vejam, as obras do Senhor, seus feitos, instarcedores, na terra, verso 9, Ele dá fim, às guerras, até os confins da terra, quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos, como fogo, e sabe o que Ele diz, no verso 10, prepara o seu coração, parem, de lutar, e saibam, que eu sou Deus, e eu serei exaltado, entre as nações, serei exaltado, na terra, eu continuo dizendo, e Ele será exaltado, na sua família, Ele será exaltado, na sua vida, Ele será exaltado, na sua casa, por isso, pare de lutar, e confie no Senhor, sabendo que Ele, é Deus, você pode dizer, amém por isso? E Ele termina, dizendo novamente, o Senhor dos exércitos, verso 11, está conosco, o Deus de Jacó, é a nossa torre segura, sabe o que que acontece? segundo crônicas, capítulo 32, versículo 21, o Senhor, enviou um anjo, que matou, todos os homens, de combate, e todos os líderes, e oficiais, no acampamento, do rei Assírio, de forma, que esse, se retirou, envergonhado, para a sua terra, e um dia, diante de Jerusalém, existiam, cento e cinquenta e oito, cento e oitenta e cinco mil homens, no outro dia, existiam, cento e oitenta e cinco mil, cadáveres, porque o Senhor, é a nossa torre, forte, Ele cuida de nós, Ele cuida de você, Ele cuida de mim, e nós precisamos entender isso, que o Senhor, cuida de nós, e é isso que Ezequias está declarando, o Senhor cuida de nós, e se nós terminássemos, a história de Ezequias, até esse presente momento, seria formidável, vamos recapitular, primeiro, Ele organiza as gavetas, da adoração, vamos arrumar aqui, depois Ele organiza, de certa forma, a gaveta, da cura na sua vida, porque o próprio Deus fez isso, isso aqui é tudo meu, ouviu, trouxe tudo da gaveta, Senhor Jesus, vai dar trabalho, amém, eu coloquei, o certo era organizar, mas, entende como que fosse uma organização, aí, em meio ao rei, Sennacherib, Deus vem, e aquele homem demonstra, e organiza, a confiança, e se nós terminássemos assim, nós diríamos, uau, o cara organizou todas as gavetas, está tudo arrumadinho, só que faltou uma gaveta, na vida de Ezequias, e muitas vezes, é isso que nos falta, a gente está preocupado, com coisas, e as vezes, nós vamos nos esquecendo, que tem gavetas abertas, e o resultado disso, é catastrófico, acompanhe comigo, entendo, olha o que aconteceu, o cara estava sentenciado, a morte, primeiramente, pelo seu pai, e Deus o livra, fazendo com que o seu pai, não mate-o, depois, ele foi sentenciado, em uma enfermidade de morte, Deus vem, age por misericórdia, aquele homem não morre, depois vem, 185 mil homens, diante de um rei, na porta de sua casa, dizendo, nós vamos entrar aqui, vamos destruir essa nação, e Deus vem, envia um anjo, e faz com que 185 homens, mil homens, sejam dizimados, em um dia só, e você diz, uau, que cara formidável, mas a história, não termina assim, em Isaías capítulo 39, abre por favor, para você entender, o que acontece, e eu quero te levar, a entender, essa última gaveta, naquela época, Merodac Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias, cartas, e um presente, presta atenção aqui, aquele homem, que viu tantos minutos, milagres, na sua vida, que de certa forma, organizou, algumas gavetinhas, e esqueceu de uma, no momento mais, rápido, do seu ministério, maior, do seu reinado, que quando, 185 mil homens, já haviam sido mortos, quando ele já havia sido curado, Merodac Baladã, o enviado da Babilônia, chega, até diante dele, bate na sua porta, dizendo assim, olha, eu vim da Babilônia, para trazer presentes, para você, e presentes, do antigo testamento, de um rei, para o outro, significa, aliança, eu vim, fazer uma aliança, com você, e sabe, o que que Ezequias faz? Ele faz, uma aliança, com Merodac Baladã, e sabe, o que que você precisa entender, no nome de Jesus, que muitos de nós, não estamos organizando, as gavetas, de nossas vidas, e estamos fazendo alianças, com Merodac Baladãs, e Merodac Baladãs, é tudo aquilo, que não é Jesus, aquele homem, substitui da sua mão, de uma forma, muito rápida, a sua aliança, que ele tinha com Deus, para fazer uma aliança, com a Babilônia, pois afinal, a Babilônia, era a nação, que estava em ascensão, e na mente de Ezequias, ele dizia, olha, se eu fizer uma aliança, com Merodac Baladã, eu nunca mais, serei o rei da Síria, batendo na minha porta, e sabe o que que acontece, na maioria de nós, que foi isso, que nós ouvimos, através de dois testemunhos, que o tempo vai passando, o tempo de cristão, vai passando, e a gente vai esquecendo, de olhar as gavetas, de nossas vidas, e nós vamos fazendo aliança, com Merodac Baladã, do dinheiro, com Merodac Baladã, do pecado, com Merodac Baladã, que não provém do Senhor, e hoje é o dia, que Deus está chamando, a sua e a minha atenção, porque não adianta, a gente ter uma bela história, no começo, ter uma bela história, no meio, mas ter uma história, ruim, no final de nossas vidas, porque Deus, está preocupado, não é simplesmente, como você começa, a sua vida, mas Deus, Ele está preocupadíssimo, como você vai terminar, e se você não parar um pouquinho, e olhar o seu coração, e visualizar, será, que existe uma caveta, na minha vida, que envolve, Merodac Baladã, que eu tenho me esquecido, do Senhor, feito alianças, com outras coisas, que não provém do Senhor, você vai terminar, como Ezequias termina, Ele quebra a sua aliança, Ele se esquece de Deus, e é interessante observar irmãos, que Ele faz o seguinte, Ele chama Merodac Baladã, e fala assim, Merodac, vamos dar uma volta aqui no reinado, e Ele dá uma volta com o Merodac, e apresenta tudo, o ouro, a prata, o templo, as salas do exército, apresenta a nação inteira, e de repente, Deus envia um profeta para ele, dizendo assim, Ezequias, deixa eu te falar, quem que estava aí? Ele falou, uau, Merodac Baladã, fiz uma aliança com ele, fiz um propósito com ele, e Isaías fala assim, mas o que você fez? O que você mostrou? Ele falou, eu mostrei absolutamente tudo, eu mostrei tudo o que existe em Jerusalém, Isaías diz, ótimo, porque assim diz o Senhor para a sua vida, tudo o que você mostrou, todo o ouro, toda a prata, tudo, será da Babilônia um dia, e os seus filhos, amargarão, a pobreza, muitos deles serão eunucos, o que significa isso? Vão ser circuncidados, serão escravos da Babilônia, porque você esqueceu de uma gaveta, e essa gaveta na sua vida se chama Merodac Baladã, e é tão interessante ver irmãos, que o texto diz, que quando ele ouve isso, ele diz assim, verso 8, eu estava até comentando com o Binho esses dias no carro, quando ele ouve aquela palavra dura de Deus, ele diz assim, pelo que eu entendi, isso não vai acontecer na minha vida, vai acontecer na vida dos meus filhos, então estou tranquilo, e sabe o que aconteceu na vida dele? Por causa de uma gaveta, da confiança, o Ezequias, que no capítulo 38, verso 2, quando houve uma palavra de sentença, ele vai orar, se arrepender, e chorar amargamente, já não existe mais, pelo contrário, esse Ezequias desapareceu, dentro do seu coração, apenas existia o Ezequias, que confiava em Merodac Baladã, você precisa recapitular um pouquinho, como você está hoje, será que você é o mesmo cristão, que você era 10 anos atrás, que qualquer situação, você ia orar, você ia se quebrantar, você ia chorar diante de Deus, hoje você é aquele, que confia no Merodac Baladã, do seu coração, e a pergunta, que você precisa se responder hoje, responder a você mesmo, é qual é o Merodac Baladã, na sua vida, porque esse Merodac Baladã, significa que uma gaveta, está desorganizada, e o que me chama mais atenção, é que a sentença de Deus, para aquele homem era assim, cara, deixa eu te falar, a sua descendência, foi comprometida, você, foi chamado, para gerar, uma descendência sadia, através de ti, pessoas seriam benditas, entretanto, hoje, não acontecerá mais, porque você confiou, em Merodac Baladã, você precisa entender, no nome de Jesus irmãos, entenda isso, que se o seu cristianismo, envolve só você, você não entendeu nada, de cristianismo, quando Deus chama um homem, quando Deus chama uma mulher, Deus não nos chama, para morrer em nós, pelo contrário, Deus nos chama, para que nós venhamos ser agentes, de uma geração, Deus nos chama, para curar uma geração, Deus nos chama, para ser bênção, em uma geração, mas a pergunta, que você precisa se responder, em nome de Jesus, quem é você hoje, que biografia, você está deixando, que legado, você está deixando, você está deixando, um legado, de um homem, que um dia, foi um homem de Deus, hoje está aliançado, com Merodac Baladã, o legado, que você está deixando, é que um dia, você foi uma mulher de Deus, mas hoje, você está aliançado, a Merodac Baladã, ou você está deixando, um legado, de um homem, que se levantou, nessa nação, decidiu organizar, todas as suas gavetas, porque entende, que através de sua vida, pessoas, seriam, abençoadas, Ezequias, é lindo, a biografia dele, e é linda, a biografia dele, porque conta um homem, que começa muito bem, que tem um meio, excelente, mas que tem um final, catastrófico, que quando ouve, uma palavra de sentença, ele não consegue, se arrepender, porque eu tenho certeza, que se ele ouvisse, aquela palavra de Isaías, eu acredito, que Deus estava, do outro lado, dizendo assim, agora eu quero ver Ezequias, eu estou esperando, eu quero ver o mesmo Ezequias, lá do capítulo 38, de Isaías, eu estou esperando, que ele vai se virar, ele vai se arrepender, ele vai chorar, ele vai organizar a gaveta, vai ter arrependimento, e vai ter misericórdia, vai ter graça, eu estou com essa expectativa, entretanto, essa expectativa, não acontece, foi de certa forma, frustrada, porque Ezequias, termina com o seu coração, aliançado, a Merodach, Paladar, existe uma expectativa, de Deus, para com a sua, e para com a minha vida, eu acredito nisso, mas para que essa expectativa, não se limite, simplesmente, em ser uma expectativa, mas que se torne, uma realização, nós precisamos organizar, as gavetas, das nossas vidas, nós precisamos olhar, o que está bagunçado, o que que o pastor, está falando para mim, o que que a pastora, está me mostrando, que eu não consigo, tem gente falando, que eu estou errado, que eu estou fazendo errado, e eu não consigo ver, eu preciso parar um pouquinho, olhar as gavetas, está tudo bagunçado, e principalmente, a minha confiança, a minha fé, a minha santidade, e por isso, eu vou organizar isso, porque Merodac e Baladã, não pode ter espaço, na minha vida, na minha vida, só pode ter um, o Senhor Jesus Cristo, e hoje, Deus está te chamando, arrume sua gaveta, arrume a sua gaveta, da confiança, elimine, essa bagunça, que está dentro de você, que se chama Merodac e Baladã, que é a Babilônia, se aliancia, a Deus, faça um compromisso, com Ele, e termine a sua história, de uma forma diferente, porque Deus, está nos chamando, para mudar uma geração, e eu tenho certeza disso, tenho certeza disso, você pode escutar, e guardar na tábua, do seu coração, que se você querendo, ou não querendo, Deus levantará pessoas, talvez para fazer, o que você deveria fazer, mas uma geração, será curada, em nome de Jesus, e nós marcaremos, um legado, nessa geração, mas eu te convido, eu te chamo, eu fico triste, isso me incomoda, isso me inquieta, eu fico, desesperado, porque hoje, 98% dos futuros, pastores da church, tem menos de 25 anos, cadê os de 26, cadê os de 30, cadê os de 40, será que Deus, só quer usar jovem, será que Deus, não tem nada, na sua vida, será que Deus, só quer usar, um grupo da igreja, só essa parte, da igreja, que Deus quer incendiar, pelo amor de Deus, Deus quer incendiar, todos nós, Deus quer trazer, do seu Espírito, em todos nós, mas você precisa entender, arrumar as suas gavetas, e dizer, cansei de ter aliança, com Merodac e Baladã, eu só tenho aliança, com Cristo, eu vou me esquecer, do que eu passei, eu vou me esquecer, das minhas frustrações, e vou prosseguir, para o alvo, eu vou organizar, as minhas gavetas, e eu faço um compromisso, com você, se dentre, 30 dias, se você organizar, as suas gavetas, eliminar, os Merodac e Baladãs, se algo não acontecer, você pode me procurar, porque eu desconheço, esse evangelho, que quando se levanta, homens e mulheres, olhando para dentro de si, procurando Merodac e Baladãs, organizando, retirando, o que não vem do Senhor, é impossível, algo não acontecer em nós, pergunta, como você quer terminar a sua história? Como diz Ezequias, que termina amigo, de Merodac e Baladã, você quer terminar com Manassés, que foi pior, muito pior, foi o rei mais ímpio, da história de Jerusalém, mas que no final da sua história, ele se volta ao Senhor, em arrependimento, e Deus vem, com a sua misericórdia, e diz, filho, eu te perdoe, não importa, quanto tempo você está aqui, não importa, quanto tempo você é cristão, não importa, quanto tempo você, supostamente serve a Deus, hoje é o dia, de arrumar as gavetas, eliminar os Merodac para a dança, e dizer Senhor, eu quero, organizar a minha vida, porque eu quero, que os seus sonhos, os seus projetos, a sua vontade, cumprem-se em mim, porque eu quero ser um agente, do Senhor nessa geração, feche seus olhos, a história, é muito forte, diz Ezequias, é a história de um homem, que começa bem, que tem um meio bem, que vê Deus fazendo tantas coisas, é curado, vê a manifestação do Senhor, e de repente, Ele substitui tudo isso, por uma aliança, e qual foi a aliança, que você substituiu de Deus, na sua vida? Qual foi o Merodac e Baladã, que você se uniu? Hoje é o dia, de organizar essas gavetas, e eu estou aqui, junto com você, para dizer que as vezes, a gente se esquece mesmo, e tem as vezes, que nós fazemos, conscientemente, alianças com o Merodac e Baladã, mas hoje é um dia, que Deus está dando, para a sua e para a minha vida, para que nós possamos mudar, para que possamos ser diferentes, para que venhamos eliminar, os Merodac e Baladãs, para que venhamos organizar, as gavetas de nossas vidas, e viver um tempo novo do Senhor, hoje é o dia, que Deus está aqui, e não para falar para você, que Ele te eliminou, que Ele acabou com a sua vida, pelo contrário, Ele está aqui para dizer, filho, você não pode terminar, sua história assim, você não pode terminar, sua história assim, você não entende, que a sua história, não é assim, que é o final dela, esse não é o final, que eu escolhi para você, esse não é o final, que eu tenho para a sua vida, mas eu preciso, que você elimine, o Merodac e Baladã, arrume essa gaveta, da confiança em mim, arrume essa gaveta, da entrega, do compromisso, da santidade, se você quer eliminar, esse Merodac e Baladão, quero que você fique em pé, onde você está, quero orar para você, põe a mão no seu coração, põe a mão no seu coração, põe a mão no seu coração, tchau, tchau, Obrigado.